Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cartador do Zé. Estarei gravando isso sobre o signo de leão, tá? A vida amorosa e financeira de leão, tá? Vamos começar aí a tiragem aí. Lembrou, pessoal, que é uma tiragem intuitiva e atemporal, tá? Então, não importa o tempo que chegue de você, desde que chegue de você, seja entregue, tá? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação aí, pessoal, que estará ajudando muito aí na divulgação dos vídeos, tá? O que vem para a vida de leão? Para a vida amorosa de leão? Só o seu Zé. O que vem para o signo de leão? A vida amorosa? O que que aguarde aí? O que que tá vindo aí? Então, lembrando aí, pessoal, que é uma leitura coletiva, tá? Também. E atemporal também. Então, vamos lá, tá? Eu vejo que vocês tinham um relacionamento, um relacionamento assim, estável, tá? Eu vejo que vocês tinham um relacionamento estável, tá? Tinha um relacionamento estável. Porém, vocês passaram por uma separação recentemente, tá? Eu vejo que vocês passaram por uma separação recentemente, tá? Passaram por uma dificuldade no relacionamento. O relacionamento aí não andava bem, tá? Não andava bem. Veja que vocês passaram por uma dificuldade recentemente, tá? Eu vejo que vocês perderam uma pessoa, assim... Uma pessoa muito próxima, uma pessoa querida, né? Então, é... Aí vocês ficam com um pouco, assim, de receio nesse relacionamento. Porém, eu vejo que uma pessoa do passado irá estar retornando para a sua vida, tá? Um amor do passado, um amor que vocês pensou que perdeu, um amor que vocês pensou que se afastou de vocês, sem motivo algum, realmente se afastou, essa pessoa estará voltando, tá? Uma terceira pessoa aí. Essa pessoa aí, vocês aí que estão em um relacionamento ainda, tá? Tomem cuidado com uma pessoa que estará chegando aí para abalar a estrutura de vocês. E vocês que já terminaram o relacionamento, espera aí que uma pessoa do passado irá retornar, tá? Eu vejo que o caminho do relacionamento para vocês aí, que estão solteiros aí, está aberto, tá? Camisas que estão abertos, tá? Está aberto para novas escolhas, para novas... Áries, novas atitudes, tá? E vocês aí que estão casados, é... O caminho de vocês estão aberto também, tá? Estão aberto para prosperidade, para viagem, para coisas boas, tá? Positiva, tá? A vida amorosa de leão aí não está nada ruim, tá? Porém, eu vejo que vocês passaram por uma dificuldade aí no ano passado aí, tá? Nos anos anteriores aí. Porém, eu vejo que estará indo embora essa dificuldade, tá? Um amor estará retornando aí para a sua vida. E vocês aí que estão casados aí, tome cuidado com essa pessoa, tá? Então, a leitura aí para o sigo de leão aí é uma leitura temporal, tá? Está achando mais duas cartas aqui? Mas ela está confirmando aí, tá? Deixa mais uma. Batata. Aí, ó. Vocês aí que são casados, tá? Vocês que são casados, você escolherá muita prosperidade, muitas comemorações esse ano no raciocínio de vocês, tá? Estará espantando toda a quantidade de tristeza aí, que eu odeio vocês e queria rodear ainda esse ano, tá? Então, você estará afastando, tá? A espiritualidade aí estará auxiliando vocês, tá? Então, eu vou tirar mais uma carta aqui para o seu Deus, tá? Vamos ver aí. Cuidado vocês aí que terminaram, tá? Cuidado para vocês não entrarem no espírito de depressão, tá? Não fique chorando, não fique se lamentando, porque fulano saiu da sua vida, tal pessoa saiu da sua vida. Se saiu é porque tem um propósito, tá? Se uma pessoa vai, para a outra vir, tá? Se a pessoa saiu pela porta da rua para nunca mais voltar, tá? Então, não fique se lamentando aí, porque essa pessoa foi embora. Não era para ser, tá? Vai chegar uma notícia para vocês aí, pessoal que estão solteiro, vai chegar uma notícia aí, porém uma notícia sim mais distante, tá? Uma notícia mais demorada, tá? Então, uma pessoa vai estar chegando na sua vida aí, uma pessoa, pode ser uma pessoa assim do passado, como eu falei no começo aí, como uma pessoa aleatória, tá? Porém, não será agora, será um pouco mais demorado. Estará chegando para ficar, tá? Estará chegando para ficar aí, para reatar uma união com você aí, para somar, tá? Realmente somar. Igual eu falei, pessoa sai para outras entrar, tá? Essa leitura para o signo leão, tá? Leitura de amor. Agora está aí lendo sobre o financeiro de leão, tá? Pessoal, se inscreve no canal aí, tá? Estou começando agora aí gravar os vídeos de signos aí, tá? Vocês têm alguma sugestões aí também? É, só tá mandando aí que a gente estará vendo aí a melhor forma de estar gravando, tá? Salve, povo cigano. Salve, povo cigano. Como anda a vida financeira do signo de leão? Pessoal de leão aí. Olha, pulou da minha mão. Salve, povo cigano. Me dá mais duas cartas aí, povo cigano. Como que anda a vida financeira do leão? Salve, povo cigano. Salve, povo cigano. Como anda a vida financeira do pessoal de leão? Mas pulou mais três cartas em recibo, tá? Como anda a vida financeira do leão? Pessoal, lembrando que é uma leitura intuitiva, tá? Nem todos vão se enquadrar aí. Tá bom? Mas espero que esteja ajudando realmente muitas pessoas aí, tá? Deixa eu tirar mais uma aqui, ó. Deixa eu tirar mais uma. Olha, que benção. Tá. Então, pessoal, veja aqui que realmente, tá? Esse ano de 2003 será um ano muito próspero, tá? Esse ano vai começar, assim, com muita prosperidade, tá? Eu vejo que o ano de 2003 já começou, assim, iluminado pra vocês, tá? A partir da virada aí já começou muito bom, tá? Então, é... Saiu qualquer tipo aquela energia negativa do passado, você estará entrando numa energia boa, uma vibe boa, tá? Eu vejo que realmente vocês vão ter muita prosperidade, tá? Muita prosperidade financeira, tá? Assim como todo financeiro, pessoas planejam ter filhos, né? Quem quer ter filho é uma oportunidade, tá? Esse ano aí vai ser um ano muito... de muitos frutos, tá? Muita prosperidade. Então, vocês que planejam ter filhos aí, a hora é agora. Vocês que não planejam ter filhos, se previnem, tá? Principalmente vocês, mulheres, tá? Se previnem. Vejo que a espiritualidade aí estará auxiliando esse ano de vocês aí, tá? Estará ajudando, trazendo muita riqueza pra vocês, muita fartura na mesa de vocês, tá? Eu vejo aqui. É... A carta da cobra, pessoal. Nesse caso aqui, não tá significando uma carta ruim, tá? Tá significando uma carta boa, tá? Eu vejo vocês com muita vontade de crescer, tá? Vocês com muita vontade de crescer, vocês com muita... muita vontade de somar, muita vontade de ter algo na vida, tá? Então, aqui tá mostrando uma carta boa. Vou tirar mais uma aqui, ó. Mais duas. Eu vejo que vocês estarão deixando pra trás qualquer tipo de empecilho, qualquer tipo de obstáculos da vida de vocês, tá? Vocês estarão deixando pra trás, vocês têm a chave do recomeço da vida de vocês, tá? Então, vocês estarão recomeçando com o pé direito, como eu disse aí, vocês estarão começando com o pé direito, tá? Será um ano próspero, com muita fartura e muito lucro pra vocês, tá? Vou tirar a última carta aqui pra falar. Você escolherá o fruto que vocês plantaram, tá? Então, se vocês plantou coisas boas, vocês vão colher muitas coisas boas, tá? Então, pessoal, veja que vai ser um ano muito próximo pro signo de leão aí, tá? Financeiramente aí. Tanto amoroso como financeiramente. Vai ser um ano muito próximo, tá? Então, só tome cuidado aí com essa energia aí, tá? Que eu odiou vocês ano passado, tá? Porque esse ano vai estar espantando. Então, faça o que vocês querem fazer, mas com sabedoria, tá bom? E vocês aí que querem ter filho, eu vou tornar ali essa, tá? Salve o povo cigano. Salve o signo de leão.